O ensino remoto emergencial chegou com tudo. No vídeo de hoje, iremos te dar dicas de como enxergar o lado bom dessa situação e também de como otimizar os seus estudos. Eu sou a professora Helen Santos, bióloga, mestre doutora em Biologia Celular e Estrutural e esse é o meu universo biológico. Tenha paciência e respire com calma. Estamos em uma fase de experimentação didática. Isso significa tentativas e tentativas para fazer dar certo. Fizemos o que era mais seguro para o momento e a única opção é o ensino remoto emergencial. A sua opinião é muito importante. Não fique calado. Emita sempre as suas observações sobre esse processo. E o pior cenário é você não estudar nada. Porque você tende a perder habilidades que já tinha adquirido. Como manter o foco e ter forças para continuar? Se pergunte por que você estuda. E não vale me dizer que é porque alguém te obriga. Saber o motivo é fundamental para continuarmos e para conseguirmos ter foco. Para mim, o estudo é incrível. Ele realmente consegue te transformar numa versão melhor de você mesmo. Esse é o principal papel da educação. Além disso, com os estudos, você com certeza vai conseguir uma melhor condição de vida no futuro. Quais habilidades seriam interessantes você tentar desenvolver nesse período de ensino remoto emergencial? Para ter autonomia, você precisa buscar o conhecimento ativamente. Você precisa ler, pesquisar, consultar a internet, consultar os livros, ser um agente do seu processo de aprendizagem. Nós, professores, estamos aqui para te incentivar e para facilitar o seu processo. Mas quem aprende mesmo é você, o seu corpo, a sua mente. Você é o maior interessado na sua aprendizagem. Mas como que você pode tentar desenvolver a disciplina? Para você ser uma pessoa disciplinada, primeiro, você tem que ter um planejamento. Depois, como que você cria forças para conseguir executar esse planejamento? É só você pensar nas consequências. Quais as consequências boas eu vou colher se eu fizer isso? E o que eu vou colher de ruim se eu não fizer? Como a atitude de deixar para lá vai me atrapalhar a conseguir a minha meta a longo prazo? As características de autonomia, disciplina, foco, gestão do tempo são fundamentais para o atual e futuro mercado de trabalho. Afinal, o home office vai se popularizar. E as características que o home office exige, elas são muito populares e benquistas no mercado de trabalho. Para finalizar, ajude a sua família a te enxergar como um aluno. E fale com a sua mãe, seu tio, seu pai, avós e etc. Que agora você não poderá realizar aquela atividade que eles querem. Porque você precisa estudar. Papai, mamãe, eu não posso te ajudar agora. Eu preciso estudar. O meu futuro depende dessa meta pequenininha. Para que eu alcance o meu objetivo maior com os meus estudos. Mas eu te dou certeza que eles irão começar a te respeitar. E a te ver como um aluno em ensino remoto emergencial dentro da sua família e da sua casa. Dá até para falar para eles assim. Agora, infelizmente, eu não vou poder ser o seu empregado pessoal. Brincadeira, hein, gente? Não vai falar isso, não. E a sua disciplina, o seu empenho é que vão provar para eles que você está levando a profissão de estudante a sério. Se for preciso, coloque até o uniforme. Depende muito mais dos seus exemplos do que do tanto que você vai tentar falar na cabeça deles e convencer. Lembre-se, é aos poucos. É ao longo da semana. Se for preciso, use o uniforme. Gostou desse vídeo? Achou que ele te ajudou de alguma forma? Então, compartilha com as pessoas queridas que você acha que precisa escutar essa mensagem. Dá o seu joinha. Curte aqui. Eu sou a professora Ellen Santos e esse é o meu universo biológico. Muito obrigada. Te vejo no próximo vídeo.